Música Bom pessoal, passando aqui rapidinho para comentar essa melodia, esse arranjo que eu fiz para o Kulele da introdução da música 29 do Legião Urbana. A tablatura vai estar no final do vídeo e na descrição tem o caminho para comprar o livro impresso, com as tablaturas e cifras. Eu acho que tem 39 músicas de Legião Urbana nesse livro, com a cifra e os solos para o Kulele, no caso. A introdução dela está em Sol, Sol, Dó, Lá menor e Ré, nessa sequência o compasso inteiro no Sol, aí Dó com Lá menor e cai no Ré. E depois ela volta, Dó e Lá menor e começa de novo. Quando? A melodia eu fiz em cima do acorde de Sol. A nota Sol vem na corda 2, casa 3. E vem para a casa 7 e 5, na corda 1. Aí vem essa parte bem marcante da melodia, que é 0, 2, 3, 2, 0, 7, 5. Aí peguei essa nota alta aqui, o Fá sustenido na casa 9. Aqui já está em cima do acorde de Ré. Aí essa partezinha aqui, escrevi aqui na casa 9, corda 3, indo para a corda 2, mas poderia ter feito aqui na corda solta embaixo. Só que aqui dá para fazer o slide, questão de arranho só, parece que fica mais bonitinho. É da 9, na corda 3, 7, 8, 7, 5, 2, 3. Que podia ter pego assim. Mais fácil. Mas aí, aqui parece que soa melhor. Tanto faz. Vai ver na tablatura que tem duas partes, uma começando na casa 3, que é o Sol. E outra parte que está começando na casa 5. Pelo final, a música modula. Ela sai do Sol e vai para Lá. Ela sobe um tom. Ela sai do Sol maior para Lá maior. Mesma coisa, mas tudo é uma nota para frente. O Sol vira Lá. Aí o Dó vira Ré. E o Si menor e o Mi. E aí vem o Ré de volta, o Si menor e Lá. Essa parte vai estar em Lá maior. Então o Solo também sobe um tom. Um tom é duas casas. Se começava no 3, foi para o 5. Aí veio aqui. Da 9 para a 7. Aí o 0 virou 2. E aí vai para Lá na 11, né? Mas é só subir um tom. Ela só pegou duas casas para frente. Isso acontece no final da música, onde a música fica instrumental. Ela sai do Sol para Lá maior. Ela sai do Sol para Lá maior.